Mas em Londres, aqui no Reino Unido, só a partir de 2025, parece. Então, aqui no Rio tá passando três pessoas e pegou uma só. Mas detecta que é pessoas que estão atravessando, né? Sim. Quanto custa um carro, Pedro? Então. É 55 mil básico dele, libras, né? No Brasil, 800 mil reais, mais ou menos. É aquele um Tesla que estavam vendendo lá, lá no Iguatemi, você lembra desse preço? Ah, é verdade.